Fundo transparente de uma forma rápida e fácil. Você vai aprender passo a passo nesse vídeo. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você retira o fundo das fotos que você queira utilizar para uma thumbnail miniatura para o YouTube ou se você queira alguma outra finalidade, tá ok? Bom, vou selecionar aqui a foto, você clica nesse botão, você pode acessar esse site chamado www.remove.bg depois você seleciona essa parte, vou selecionar a foto, depois ele vai dar uma carregada nessa foto aqui, só você esperar um pouquinho depois, olha lá, ficou dessa forma, você faz o download depois você seleciona o Canva, tá? O Canva é uma ferramenta que você pode fazer as miniaturas para o seu YouTube, tá? Você coloca aqui, ó, YouTube seleciona miniaturas o que você vai fazer? Vai selecionar a foto e vai colocar aqui ele já vai estar dessa forma ali, ó transparente totalmente, o que você pode fazer? você pega um fundo aí, ó, por exemplo, Facebook até mesmo falando sobre Facebook, galera, se você queira ganhar dinheiro com o Facebook sem anúncio, sem blog, sem ficar fazendo anúncios dele, pagando ele sem você ficar tentando vender em grupos aí no Facebook eu vou deixar pra você o link também na descrição ou até mesmo se você quiser dar uma olhada também no meu canal no YouTube aí sobre como você ganhar dinheiro com o Facebook sem anunciar, sem fazer nada vou até deixar já o link na descrição pra você não ficar procurando, ok? bom, depois de você copiar essa imagem aqui, ó, você clica aqui, ó, copiar imagem você volta lá pro Canva, você faz um CTRL V aqui, ó você vai colocar aqui, você pode selecionar a foto a imagem na verdade, né, eu coloquei duas vezes na verdade e você pode ir colocando aqui, ó se você selecionar, ó, você clica Shift você pode fazer daqui, ó, você pode fazer várias formas aqui, ó tá, eu recomendo pra que você coloque aqui exatamente como o próprio, é... o Canva tá pedindo pra você ou você faz aqui, ó, tá puxa aqui ou aqui no canto tá ok pra colocar a foto na frente, você clica posição para trás clicou aqui, ó, ó como ficou, beleza? depois você pode colocar aqui, ó colocar um pouquinho pro lado, né e depois você pode escrever algo que você queira aqui, por exemplo, é... como que é uma miniatura sobre ganhar dinheiro com o Facebook você tem que colocar uma... alguma coisa aqui, ó referente a esse aqui, vou tentar escolher uma... esse aqui, ó esse tipo de... de... de preset aí, já uma fonte pronta, tá vou deletar essas coisas aqui de cima e vou escrever é... mais de 3 mil reais com o Facebook vou deixar... diminuir um pouco mais essa fonte aqui depois eu aumente de novo sem anunciar, sem blog, sem vender nada isso aqui é uma thumbnail chamativa até lembrando, pessoal, você tem que fazer uma thumbnail chamativa, tá? pra galera se interessar no seu assunto vai errar aqui, ó colocar uma cor branca, né, pra aparecer nesse... esse anúncio aqui deixa eu verificar se esse... 48, 64, 70 e poucos... um pouquinho maior, 80, vamos ver... tá... isso aqui ficou bom aí é só você centralizar o próprio... o próprio... a própria ferramenta ele... ele se centraliza pelo que eu vi que ficou um pouco grande, tá? então vou colocar 72, vamos ver ah, ficou melhor aí fica a seu critério, tá? e aí... e o que que você pode fazer daí, no caso? você pode só pegar aqui, ó clicar em baixar baixar em PNG eu recomendo que você baixe em PNG, tá? ele vai tá aqui eu gosto muito de ler essas mensagens que aparecem porque é... motivacional ou algo do tipo e pronto, galera esse aqui é uma miniatura para YouTube que você faz com ferramentas totalmente gratuitas claro que assim, eu vou recomendar que você faça, por exemplo uma coisa mais elaborada, né, que eu fiz aqui na pressa, né, pra você bom, galera, espero que tenha ajudado você a como fazer uma miniatura de forma gratuita com ferramentas 100% gratuitas eu vou deixar os links que eu falei aqui na descrição sobre esse BG Remover aí também mas também do Canva e principalmente de como você ganhar dinheiro com o Facebook sem você anunciar, sem blog e sem vender nada, tá ok? então eu espero que tenha ajudado você espero que você tenha gostado se eu te ajudei, deixa o seu like aí, pessoal estou vendo que muitas pessoas assistem o vídeo porém não deixa o seu like porque dessa forma você vai estar me ajudando e assim vai estar me motivando cada vez mais criar vídeos como esse tutorial ensinar como ganhar dinheiro online e assim eu posso estar criando mais conteúdos para você, tá ok? espero que você tenha gostado desse vídeo um forte abraço Diogo Mitsuda fica com Deus tchau, tchau Tchau